e feita, esse raio-x da situação da saúde no Brasil, não seja entendida pelo Ministro da Saúde, nem pela Presidente, nem pelo governo de um modo geral, como uma crítica à Presidente ou ao Ministro da Saúde que está começando agora. Ao contrário, é como disse a Mossa Excelência, nós queremos ajudar esse novo governo a corrigir erros como esse que a CGU aponta, meio bilhão de reais roubados na Fundação Nacional de Saúde nos últimos quatro anos apenas. Então, isso não é possível roubar, portanto, da medicação, do equipamento, enfim, tirar a oportunidade da proteção da vida dos cidadãos para enriquecer algumas pessoas. Aliás, aqui desse ponto, eu já fiz uma denúncia no caso do meu Estado, em que se constatou, senador Paulo Davini, uma coisa horripilante até, medicamentos sendo jogados fora, com prazo de validade ainda por vencer, outros vencidos porque deixaram de maneira corrupta de serem aplicados porque foram fabricados prontuários falsos para justificar como se tivesse sido usado o medicamento e fazendo uma roda permanente. joga remédio fora, compra remédio de emergência por preço superfaturado com dispensa de licitação. Essa denúncia está sendo apurada pela Procuradoria-Geral da República e, infelizmente, a investigação pela Polícia Federal vem sendo feita de maneira muito devagar, muito lenta. Por quê? Porque a Polícia Federal no meu Estado não tem estrutura suficiente para fazer a coisa num tempo mais adequado. E isso é outra coisa que eu quero pedir aqui, dessa tribuna, ao novo governo, ao novo Diretor-Geral da Polícia Federal, que olhe. Quando houve a operação da evacuação das pessoas na Raposa Serra do Sol, houve uma quantidade enorme de policiais federais lá em Roraima. O que tem hoje? Número insuficiente de delegados, de inspetores, de investigadores, enfim, do quadro todo da Polícia Federal. Assim, lógico, é uma tranquilidade para quem quer fazer corrupção, fazer e não sequer consegue nem apurar, imagine punir. A Procuradoria-Geral da República não consegue ter os elementos necessários para fazer as denúncias. Mas, prosseguindo, senador Mário Couto, a ninguém interessa atingir uma situação tão extrema no setor. Ninguém está fazendo um pronunciamento aqui, nem a parte do senador Paulo Davi, que também é médico, porque está achando isso bonito. Não, eu gostaria muito de vir aqui e dizer, felizmente, para a felicidade de todos, especialmente dos profissionais da saúde, as pessoas estão sendo bem atendidas nesse país. E no meu estado nem se fala, é um caos total. Se o caos lá no Brasil, lá no meu estado é o caos elevado a um exponencial de dez vezes mais.